Vira a areia, o ventão, os seus velhos vão voltar Vai colher a extensão de luz, a água do rio Já não me encontra a nossa mão, não vou se enxergar E essa sentida é a mão, esse mundo vai chorar Vai colher os caracol dos seus cabelos Você está já pra o mar, esse mundo vai chorar Vai colher os caracol dos seus cabelos E essa sentida é a mão, esse mundo vai chorar Vai colher a extensão de luz, a água do rio E essa sentida é a mão, não vou se enxergar Música Novenguarda Música Aprendi de violão Música Aeeeee Aprendi de violão Música 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 Obrigado.